Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal, é isso aí. Então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo, compartilha nas redes sociais pra que mais e mais pessoas possam ver o canal. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois toda semana temos vídeos novos pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pra intro! Tô de volta, galera. Vamos aqui a um jogo do nosso amigo Joey, lá do grupo, junto com o Lebara. Jogou lá no grupo do WhatsApp hoje, um joguinho do navegador. E aqui estou eu. Vamos aqui, Austrália. Ah, legal. É um joguinho bem clássicozinho, bem... Vocês vão ver a pegada desse jogo daqui a pouco. 2020, chegou, ó. Sobreviva, avá! Opa! Ih, rapaz, caiu um coala ali, um filhote de coala. Vou levá-lo, peraí. Salvar o filhote de coala. Ih, ficou aqui, ó. Covid-19. Hahaha, o mocego. Deixa eu pegar, vou matar essa peste. Vem aqui, vem aqui, demônio. Beleza. Lembrar de deixar um abraço pro meu amigo Lebara, do canal Lebara Games. Para todos os inscritos também. Opa! Olha os vírus do Covid-1. Ah, vamos lá, que é isso aqui, uma fila. Tá. Vamos lá. Achei bem da hora o joguinho. Opa! Aqui, mas o supermercado, tá? Leite, pão, e papel eng... Ah, é papel engênico pra caramba, hein? Ah, prepare-se para a quarentena, ok. Ó, mais Covid. Opa! Mais máscara, nem perdi a minha ainda. Ginásio fechado, tem vírus ali, restaurante fechado, mais vírus. Cinema fechado, porra, que tristeza. Vamos embora. Ih, apa, o que é isso? Google. Ok. Amazon, eita, o que é isso? Microsoft, caralho, quase que a Microsoft me mata. É sério isso? O que é isso aqui? Facebook. Peraí, opa. Apple. Eu nem ligo, eu uso Android. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Aqui, quarentena. Ok. Ih, rapaz, tá acabando os bagulho, hein? Acho que tem que esperar. Vamos aguardar aqui pra ver, né? É, rapaz, joguinho... Ih, rapaz, tá subindo até da prateleira também. Caramba! Vamos embora. Vamos lá. Lockdown, natureza, ok. Vamos limpar a natureza. Ih, rapaz, golfinho ali. Bem divertido o joguinho, pessoal. Opa! Ah, é pra pegar isso aqui, hein? Os barris de óleo. Ok. Ih! Tá, entendi. Ah, beleza. Vamos pular aqui nessas nuvenzinhas. Um joguinho bem divertido mesmo. Gostei. Grande abraço, meu amigo Joey aí. Ele recomendou esse vídeo. Breno também, Arons. Embora aquele safado não comente mais. Né? Lebaro, meu grande. Ih, rapaz. George Floyd. Porra, memorial o cara aqui, ó. O meu respeito. Mais uma máscara. Ainda não perdi máscara aqui. Ih, rapaz. Que isso. Carai. É, porra. Vamos pegar, não. Ih, carai. Aí, ó. Consegui. Tiktok, ó. Tem até musiquinha, rapaz. Vou até dançar aqui, ó. Ó, ó, ó. Só no gingado, ó. É uma coisa que eu não curto muito é Tiktok, né? Mas aqui tem. Vamos embora. O que é isso aqui? Enchente, né? Ah, tá. Tem um carro ali. Deixa eu pular. Olha, rapaz. Serve de barco. Que legal. Uma árvore. Deixa eu pular de novo. Aí, pá. Consegui. Ok. Vamos lá, vamos lá. Isso. Eleições nos Estados Unidos. Tá. Vem alguma coisa aqui, será? Ih, rapaz. Os dois presidentes lá, ó. O Joe Biden e o... E o outro lá. Estou esquecendo o nome agora. O Trump. Ih, Biden. Pera aí. Deixa eu tirar uma foto aqui com o presidente. Opa, rapaz. Aqui. Muito obrigado. Segundo Wave. Ok. Vou pegar aqui. Ih, rapaz. Estou disparando vacina, pá. Aí, ó. Ô, homie. Pode vir, pode vir. Cai dentro. Ó, 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 ó. Ah, pai. Estou disparando seringa, pá. É mole. Bem pensado o joguinho. Gostei. Ih, pai. Pera aí. Tem que tirar isso aqui. Vai. Aí, isso acerta. Aí. Agora dá pra passar. Ah, Natal. Fim de ano. Fim de ano aqui agora, né? Fim de ano. Aí, as folgas. Uh. Essa foi difícil. É, realmente foi difícil, cara. Vamos esperar que 2021... Opa, 2021. Que 2021 seja mais fácil. Vamos ver como vai ser 2021. Caramba. Olha isso, velho. Apocalipse zumbi. Extraterrestres na Terra. Godzilla, velho. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do joguinho. Meu muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.